Nesta edição do Encontro em Belém, no Pará, o foco está nos temas como mudanças climáticas e biomas brasileiros, de olho na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada no ano que vem na capital paraense. A expectativa é que 35 mil pessoas de todas as regiões do país participem da reunião até o próximo sábado. Nesta segunda-feira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou investimentos de quase 500 milhões de reais para a Amazônia. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, estamos destinando quase total, desse total, 160 milhões de reais para apoiar a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica na região amazônica, dentro do ProAmazônia. São verbas voltadas para recuperação, atualização e criação de laboratórios, acervos científicos históricos e culturais e coleções biológicas. Ainda segundo a ministra, outros 150 milhões de reais serão para projetos de inovação das empresas nas áreas de bioeconomia, 84 milhões para o lançamento de dois editais do Programa de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome. O objetivo é apoiar projetos que promovam soluções de gargalos científicos e tecnológicos, enfrentados na estruturação e fortalecimento das cadeias socioprodutivas baseadas na biodiversidade brasileira, desenvolvendo produtos, processos, tecnologias e serviços de modo a agregar e reter valor junto aos elos iniciais das cadeias produtivas e sistemas agroalimentares, porque o que queremos é melhorar a qualidade de vida das populações, promovendo a inclusão e o aumento da eficiência produtiva. E assim, estamos reafirmando o compromisso do MCTI em produzir mais conhecimento científico, mais inovação e usar nossas melhores capacidades para o enfrentamento dos desafios contemporâneos e para a construção do futuro melhor para o Brasil e para o mundo.